Carro de Filipe, cara saiu né, começou a partida, começou a partida hein, carro de Filipe, Filipe de casa, direto do bacto do FIAI, eu vou ligar o recandadeiro para o canal, se não quiser o recandadeiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.